A Advocacia Geral da União entra com a ação contra a anulação de 13 questões do Enem. O ANU vai inaugurar Centro de Excelência no Combate à Fome em Brasília. Estudo mostra que Brasil está preparado para enfrentar a crise mundial. E veja também. A presidenta Dilma discute com a autoridade a situação da crise mundial. O Brasil é solidário aos países em dificuldade, mas segundo a presidenta Dilma Rousseff, é preciso liderança, visão clara e rapidez na solução da crise. E a INSS protocola a primeira ação na justiça para cobrar indenização de motorista que causou o acidente. O processo diz que o motorista responsabilizado pelo acidente teria ingerido bebida alcoólica, dirigia em alta velocidade e trafegava pela contramão. Cinco pessoas morreram. O programa Bolsa Família melhora a saúde do brasileiro. O peso das crianças ao nascer também foi maior entre os recém-nascidos de mães beneficiadas pelo Bolsa Família. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. Por ano, em média, o INSS gasta R$ 8 bilhões com as despesas decorrentes de acidentes de trânsito. A ideia é que esse dinheiro seja devolvido aos cofres públicos pelos motoristas causadores dos acidentes. Hoje, aqui em Brasília, foi protocolada a primeira ação regressiva de trânsito. Todos os anos, 40 mil brasileiros morrem no trânsito. Parentes de pessoas mortas em acidentes têm direito a receber pensão quando as vítimas são seguradas do INSS. O Instituto quer agora que os responsáveis pelos acidentes devolvam esse dinheiro aos cofres públicos e vai entrar na justiça quando o desastre for causado por motoristas alcoolizados que dirigiam em alta velocidade ou na contramão. Hoje foi ajuizada a primeira ação. Nós estamos falando aqui de recurso que sai do fundo de previdência, que é resultado das contribuições de todos os trabalhadores brasileiros. E quando nós ingressamos com a ação para fazer a recuperação desses valores e os benefícios pagos, nós estamos fazendo justiça para que quem trabalha tenha lá os seus depósitos todos os meses garantidos e não sendo usados para pagar benefícios de pessoas que atuaram com irresponsabilidade no trânsito. A ação protocolada hoje se refere a um acidente que ocorreu nesta rodovia no Distrito Federal na madrugada de um domingo, três anos atrás. De acordo com o relato da polícia na época, dois carros bateram de frente e um deles capotou. O processo diz que o motorista responsabilizado pelo acidente teria ingerido bebida alcoólica, dirigia em alta velocidade e trafegava pela contramão. Cinco pessoas morreram. O INSS paga pensões aos dependentes das vítimas. Há relatos nos autos que um terceiro parou o carro para ajudar e ele brigou com esse terceiro. Então, o caso é gravíssimo. Ele concorreu de forma direta para o acidente, ele é o responsável direto. E mais, até ao socorro ele se omitiu, se preocupando, conforme os relatos, em chamar a seguradora. Ele deveu tomar as medidas necessárias para um acidente de tamanha gravidade. O INSS já move ações desse tipo para cobrar ressarcimento de pensões por acidente de trabalho quando a empresa não cumpre as normas de segurança. O ministro da Previdência afirma que essas medidas têm um caráter educativo mais importante do que o ressarcimento do dinheiro. Agora o condutor de veículo vai pensar sobre tudo isso antes de dirigir embriagado. Eu acho que a Previdência está dando um exemplo de responsabilidade perante o cidadão que se vê de repente diante de um acidente de trânsito causado por um irresponsável. O índice de desigualdade de gênero no Brasil diminuiu. O dado aparece no relatório das Nações Unidas. As políticas públicas, como a condição de vida das gestantes, aparecem como uma das causas. Vilma está na quarta gestação. Ela garante que fez todo o pré-natal num posto de saúde, perto de casa, no Distrito Federal. E agora, no nono mês, diz estar confiante para a chegada do bebê. Tudo tranquilo. Segundo o último relatório de desenvolvimento humano das Nações Unidas, que analisou a qualidade de vida de 187 países, o Brasil teve avanços em relação à saúde das gestantes, com a redução da mortalidade materna. Dados do Ministério da Saúde revelam que o número de óbitos caiu quase pela metade de 1990 para 2009. Passou de 140 a cada 100 mil nascimentos para 72 mortes a cada 100 mil. O indicador permitiu que o índice de desigualdade de gênero do Brasil, também calculado pela ONU, saísse de 0,6 no ano passado para quase 0,4 este ano. Sendo que quanto menor o número, que varia de 0 a 1, menor a desigualdade de gênero. De acordo com a ONU, uma das causas da melhoria da qualidade de vida das mulheres foram as políticas públicas adotadas pelo país. O Sistema Único de Saúde conta, por exemplo, com a Rede Segonha, que presta assistência à mulher desde o início da gestação até o pós-parto. O programa atua principalmente na Amazônia Legal e no Nordeste, regiões onde foram detectados os maiores índices de mortalidade materna e infantil. Mas qualquer município brasileiro pode fazer adesão. Os objetivos são melhorar a qualidade de assistência às mulheres, aos bebês, no momento da gravidez, parto, puerpério, também da criança até dois anos de vida. Com isso, reduzindo a mortalidade materna e neonatal e também melhorando a vida das pessoas. De acordo com o relatório da ONU, a taxa de gravidez na adolescência ainda é elevada no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o número está caindo. Mas em 2010, ainda foram registradas 470 mil adolescentes gestantes, como o Juliane, que tem 17 anos e está prestes a ter o primeiro filho. Se Deus quiser, eu vou continuar estudando, vou terminar meus estudos, vou cuidar do meu neném, estou com o pai dele. Está tudo bem, graças a Deus. Uma das metas da Rede Cegonha também é reduzir este número de acordo com o Ministério. Um dos componentes da Rede Cegonha é a saúde sexual reprodutiva, o planejamento reprodutivo. Então estamos incrementando não só os métodos a serem distribuídos pelos estados e municípios, mas também as ações educativas. E hoje, no final da tarde, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome comentou os indicadores sociais do relatório de desenvolvimento humano produzido pelas Nações Unidas, que aponta a melhoria na qualidade de vida do brasileiro. A repórter Priscila Machado está ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, os dados do PNUD que mostram o IDH do Brasil são positivos e mostram avanços sistemáticos. Segundo ela, o país cresceu acima da média dos 187 países analisados. Ela disse que o relatório mostra, destaca a expansão do acesso a água e saneamento, investimentos em biodiversidade e o Brasil é citado como um país que diminuiu a desigualdade. Mas a ministra reclamou que os dados usados pelo PNUD não são os mais atuais e não mostram o reflexo de programas sociais. Segundo ela, o governo brasileiro já solicitou ao PNUD a utilização de dados mais recentes na elaboração do IDH 2012. Tem um dos elementos, que é o índice de pobreza multidimensional, que ele tem dados de 2006. Então ele não incorpora os avanços do programa Bolsa Família de 2007 para cá, os avanços da valorização da política de salário mínimo, da agricultura familiar, o luz para todos. E é importante que a gente considere esses dados de 2007 a 2011, para que a gente possa, de fato, fazer jus a esse esforço do país em reduzir as desigualdades. E um outro estudo revela que a saúde do brasileiro melhorou no último ano. A melhora ocorreu de forma direta, com a prevenção e controle de doenças não transmissíveis no país, mas também de forma indireta com o Bolsa Família. Vejo os detalhes na reportagem de Paulo La Sálvia. Uma verdadeira radiografia da saúde do brasileiro. É isso que o estudo Saúde Brasil 2010 revela. A pesquisa foi apresentada e discutida neste encontro em Brasília, que reuniu profissionais do Sistema Único de Saúde de todo o país. Ele traz um estudo sobre a questão da transmissão vertical da AIDS, demonstrando que a política brasileira de garantir acesso universal às antirretrovirais já reduziu pela metade no final dos anos 90 a transmissão vertical da AIDS, que agora a gente começa a reduzir ainda mais rapidamente, porém persistindo na região norte e nordeste a necessidade de uma atenção maior. Outro destaque da pesquisa foi a redução das internações por pneumonia no SUS, doença que a cada ano é responsável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, por mais de um milhão e meio de mortes de crianças com até cinco anos em todo o mundo. A diminuição ocorreu graças à combinação de duas vacinas, contra a influenza A, H1N1, também conhecida como gripe suína, e a antipneumocócica, que age contra a pneumonia. Hospitais públicos de dez capitais fizeram parte da amostra. São Paulo, Salvador, Recife, Curitiba, Goiânia, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. Foram considerados dois períodos, de 2006 a 2008 e os anos de 2009 e 2010, antes e depois do surto de influenza no planeta. Em Curitiba, a redução das internações em crianças de até dois anos foi de 34%, seguida de Fortaleza com 31,5% e Goiânia com 29,9%. O estudo comprovou ainda que o Bolsa Família está melhorando a saúde dos brasileiros. A proporção de crianças que receberam a primeira dose da vacina contra paralisia infantil no período correto foi 15% maior no ano passado nas famílias que fazem parte do programa. O peso das crianças ao nascer também foi maior entre os recém-nascidos de mães beneficiadas pelo Bolsa Família. Essas mulheres passaram a ter acesso ao pré-natal e se reduziu a percentagem de crianças que nascem com baixo peso, o que pode levar a um quadro grave se a criança tem mais vulnerabilidade para morrer antes de completar um ano. Na próxima semana vai ser inaugurado aqui em Brasília o Centro de Excelência no Combate à Fome. O local vai servir para que o Brasil auxilie nações pobres, principalmente da África, na implantação de políticas de combate à fome. O repórter Paulo Lassalva está ao vivo com o Coordenador-Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome do Governo Federal e nos fala sobre o trabalho que vai ser desenvolvido nesse espaço. Boa noite, Paulo. Boa noite, Madeleine. A ONU escolheu o Brasil para receber o Centro porque o país se tornou uma referência neste setor de combate à fome. Seja porque internamente desenvolveu programas como o Fome Zero e o Bolsa Família, seja porque em nível internacional prestou ajuda humanitária, doou medicamentos e alimentos, por exemplo, para países africanos. Quem vai dar mais detalhes sobre a abertura e o funcionamento do centro é o seu futuro diretor, Daniel Balaban. Boa noite, diretor. Na verdade, como que vai funcionar esse centro aqui em Brasília? Esse Centro de Excelência contra a Fome e a Pobreza foi desenvolvido em uma parceria do governo brasileiro com as Nações Unidas através do Programa Mundial de Alimentos. Então ele vai servir como uma referência para que os países em desenvolvimento possam se espelhar na experiência brasileira de combate à fome e à pobreza ao longo dos últimos anos e possam desenvolver seus próprios programas de combate à fome e à pobreza baseados na experiência brasileira. Então este centro vai servir como um ponto focal, recebendo missões desses países que queiram aprender um pouco da experiência brasileira e levar para os seus países um pouco dessa experiência. Agora, 193 países fazem parte da ONU. O senhor me disse agora há pouco que esse centro é inédito, vai ser aberto no Brasil e não tem nenhum outro país. Isso é uma coisa muito importante para o governo brasileiro e para futuras ações nesse setor. É a primeira vez que as Nações Unidas desenvolvem um centro baseado na experiência de um país. Então este é o país trabalhando junto com as Nações Unidas em prol do desenvolvimento de terceiros. Então é uma experiência totalmente inovadora. Não existe essa experiência em nenhum país do mundo. E o Brasil foi escolhido exatamente porque teve essa experiência, teve resultados concretos no combate à fome e à pobreza, na área também de alimentação escolar, Bolsa Família, Fome Zero. E tudo isso agora vai servir como um espelho para que os demais países em desenvolvimento possam também criar seus próprios programas de combate à fome e à pobreza. O Brasil vai atuar diretamente em 18 países na América Latina, Ásia e África. Como que vai ser essa atuação? Esses países vão desenvolver missões. Essas missões virão ao Brasil, passarão aqui no Brasil algumas semanas, duas ou três semanas, visitando todos os setores envolvidos, agricultores familiares, professores, prefeitos, todas as bases dos ministérios que trabalham nesses programas. E a partir dessa experiência que eles vão observar, nós vamos trabalhar com eles a criação e o desenvolvimento de um planejamento. E esse planejamento vai desenvolver as futuras ações nesses países. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Madeleine. Obrigada, Paulo. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada acredita que as saídas para a crise financeira procurada pela União Europeia vão manter o bloco em recessão ainda durante um bom tempo. É, mas o estudo do IPEA mostra que o Brasil está preparado para enfrentar a turbulência financeira internacional. O estudo do IPEA aponta que a economia norte-americana vem apresentando recuperação, ainda que lenta e modesta, depois da crise bancária iniciada em setembro de 2008. Já os países da Europa ainda não conseguiram restabelecer seu dinamismo, exceto a Alemanha, que no ano passado apresentou crescimento de 3,6% do PIB. No auge da crise, os países adotaram estratégias monetária, fiscal e cambial, que ajudaram a restabelecer a economia mundial. De 2009 para 2010, o crescimento saltou de 0,7% para 5,1%, puxado pelos países em desenvolvimento, principalmente a Ásia, com destaque para a China e a América Latina. No mesmo período, os Estados Unidos cresceram 3% e a União Europeia apenas 1,8%. Índices que, para muitos analistas, estão bem abaixo do ideal para a elevação do termômetro da economia mundial. O dado positivo para os pesquisadores do IPEA é que o Brasil está preparado para enfrentar esta crise internacional. Hoje, nós temos um nível de reservas maior do que 2008, o que daria plenas condições para o Brasil de arcar com pontuais fugas de capital. Para este professor de Direito Econômico da Universidade de Brasília, a recuperação da economia mundial não vai se dar a curto prazo. Os líderes da Europa querem pôr o mínimo possível de dinheiro no fundo de estabilização que foi criado para lidar com a crise e, na verdade, estão convidando a China para assumir uma parte do aporte de capital que eles estão precisando para que chegue a um trilhão de euros. Então, a situação, mais adiante, aponta para a necessidade de uma solução muito mais política em cada caso do que de política econômica. Em Cannes, na França, onde participa da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias mundiais e emergentes, a presidenta Dilma Rousseff diz que é preciso liderança, visão clara e rapidez na solução da crise que atinge os países europeus. Antes da abertura oficial do evento, Dilma Rousseff se reuniu com os colegas do BRICS, grupo formado por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, para discutir uma posição comum em relação à crise. No Palácio dos Festivais, o tapete vermelho destinado às celebridades do Festival Internacional de Cinema de Cannes deu lugar, desta vez, à passagem dos líderes das 20 maiores economias mundiais. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, anfitrião do encontro, chegou até a dar autógrafo. Sarkozy recebeu os chefes de Estado um por um. A presidenta Dilma Rousseff chegou logo depois da colega argentina Cristina Kirchner e, numa quebra de protocolo, conversou com Sarkozy por alguns minutos. Na reunião de trabalho, Dilma ficou ao lado do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi. E, entre uma reunião e outra, também conversou longamente com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Com as atenções voltadas para a zona do euro, os líderes das maiores economias do mundo buscam uma saída para a crise que afeta os países da região. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos reconheceu que a União Europeia tomou medidas importantes para buscar solucionar a crise, mas cobrou definição de como essas ações serão implementadas. A presidenta Dilma Rousseff também manifestou essa preocupação. Dilma Rousseff disse aos líderes do G20 que é necessário pensar em medidas que possam levar ao crescimento. O Brasil é solidário aos países em dificuldade, mas, segundo a presidenta Dilma Rousseff, é preciso liderança, visão clara e rapidez na solução da crise. Ontem à noite, França e Alemanha, as duas maiores economias do bloco, anunciaram o bloqueio de ajuda à Grécia até que o país deixe claro sua política contra a crise. Em entrevista aos jornalistas, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, afirmou que para quem faz parte da zona do euro, é muito importante defender a força da moeda, que foi colocada em risco com a crise da dívida de países como Grécia, Espanha e Itália. Pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os colegas dos BRICS, grupo formado por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, para discutir uma posição comum em relação à crise europeia. Os europeus esperam que os emergentes invistam no chamado Fundo de Estabilidade Financeira, criado para sanear as contas de países altamente endividados. O Brasil já sinalizou que está disposto a colaborar, desde que a ajuda financeira seja via a FMI, o Fundo Monetário Internacional. E ainda durante a reunião do G20, nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil tem experiência para enfrentar a crise com inclusão social e geração de emprego. Dilma afirmou que o Brasil não irá se opor à criação de uma taxa financeira mundial para socorrer as nações em crise, desde que isso seja consenso entre os países e gere ampliação dos investimentos sociais. A Advocacia Geral da União protocolou na tarde de hoje um recurso para derrubar a decisão da Justiça Federal do Ceará de cancelar 13 questões do último Exame Nacional do Ensino Médio, aplicado nos dias 22 e 23 de outubro. Isso porque houve a constatação de que alunos do Colégio Cristos de Fortaleza tiveram acesso antecipado ao conteúdo de questões cobradas no exame. O ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República, disse hoje que o Enem foi um sucesso e que o que aconteceu em Fortaleza não pode atrapalhar a prova e que tudo deve ser encarado com a devida proporção. O Ministério da Cultura criou o programa Usinas Culturais para atender 108 municípios em áreas de risco social. O repórter Adilson Mastellari conversa ao vivo com o secretário-executivo do Ministério da Cultura e traz mais detalhes. Boa noite, Adilson. Boa noite, Madeleine. Além desses 108 municípios, todas as capitais do país também vão ser habilitadas pelo programa Usinas Culturais, totalizando então 135 municípios. E para a gente saber mais sobre isso, eu converso agora com o Vitor Ortiz, do Ministério da Cultura. Importante explicar o que são as Usinas Culturais. As Usinas Culturais são um novo programa do Ministério da Cultura. é um programa que integrará a rede de cidadania cultural do Ministério, que envolve outras ações já em andamento, como por exemplo o programa Cultura Viva dos Pontos de Cultura, e que está sendo ofertado a essas prefeituras, a essas cidades, para que nós possamos recuperar espaços públicos já existentes em áreas de alta vulnerabilidade social para a execução das atividades do programa. Os principais metas do Usinas Culturais é ter um trabalho cultural, de envolvimento da comunidade, dos artistas, de diversos campos de atuação que nós temos no setor cultural, mobilizando essas comunidades. Também, principalmente, em torno dos três temas prioritários do Fórum de Direitos da Cidadania, que é o combate à violência contra jovens negros, a valorização das mulheres nas comunidades e também a articulação e a conscientização dessas comunidades para o tratamento da questão ambiental do lixo. Esses municípios foram escolhidos pelo Fórum de Direitos da Cidadania. Quais foram os critérios para essa escolha? O principal critério é que esses municípios juntos, eles representam, 50% dos homicídios que ocorrem no Brasil ocorrem nessas cidades, em áreas de alta vulnerabilidade destes municípios. E, portanto, o programa tem um foco muito objetivo justamente nesses territórios para que a cultura possa dar sua contribuição para a mitigação desses problemas. Esses municípios vão receber recursos para desenvolver o programa? Eles vão receber recursos para a recuperação do espaço, para a aquisição de equipamentos e também para a programação dessas usinas. Lá será lugar de atividades culturais, de fruição cultural, de oficinas, de formação de agentes culturais, de leitura, de cinema, de todas as práticas culturais que podem contribuir para a formação da consciência da comunidade em relação a esses temas, que são temas, obviamente, de cunho e âmbito social. E eles precisam se inscrever para poder participar do programa? É, e nesse momento todas essas prefeituras estão sendo chamadas. Elas podem buscar o site do Ministério da Cultura, www.cultura.gov.br, para obter mais informações, cadastrar lá o seu programa, o seu projeto e a sua intenção de estar dentro dos usinas culturais. Muito obrigado pelas informações, Madeleine. Obrigada, Dilson. E hoje, quinta-feira, nós temos um encontro marcado logo mais às 10 horas no Cenas do Brasil. No programa de hoje, vamos falar sobre doação de órgãos e os desafios para o Programa Nacional de Transplantes, após a exibição de trechos do programa Inclusão da TV Senado sobre o tema. Olhei para ele e disse, eu acho que estou morrendo. A retirada de órgãos para transplante só pode ser feita com autorização da família e quando a morte encefálica de um potencial doador é comprovada por meio de uma série de exames. É um diagnóstico de morte encefálica por radiosótipos. Então, aqui esse azul mostrando que o cérebro está morto, olha, tem a mesma cor daqui de fora. As políticas de apoio e incentivo à doação de órgãos é o tema do debate em Cenas do Brasil, ao vivo, nesta quinta, 10 da noite, aqui na NBR. Participarão do debate, Eder Borba, coordenador-geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, e o nefrologista Giuseppe César e Gatto, coordenador de transplante renal do HUB, Hospital Universitário de Brasília. O programa é ao vivo e os telespectadores podem participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866, 3799-5867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com.br. E uma última informação, a fixação do salário mínimo por decreto pelo Poder Executivo foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com a decisão, o Executivo pode, a cada ano, editar decreto para divulgar o valor mensal do salário mínimo, com base nos parâmetros fixados pelo Congresso Nacional. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho